A carreira, muitas felicidades, muitos anos de vida Falou, Helena, nada! Falou! Então como é que é? É fique, é fique, é fique, é fique, é fique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Rádio, o Floreira, o Floreira, o Floreira É hora, o Floreira, o Floreira É hora, o Floreira